O que é a burocracia do Estado? O que é a burocracia do Estado? E a mocinha travou. Hum, um momentinho. Ela diz. Você espera uns 18 minutos e joga algum jogo inútil em seu celular. Agora surge o tiozão concursado. Isso aí. Com vocês, tiozão concursado. Ele é um cara que manda os filhos e netos estudarem para concursos públicos concorridíssimos, quando ele mesmo passou para aquela bosta de cargo, num tempo em que as provas tinham questões mais ou menos assim. Questão 19. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares K. Assinale a alternativa verdadeira. Opção A. Brau. Opção B. Breu. Opção C. Bril. Opção D. Brawl. Opção E. Nenhuma das anteriores. Enfim, ele passou para o cargo, ganha 22 mil por mês, é um mestre de carimbos e encaminhamentos. Ele também tem alguma autonomia, como a de indicar estagiários. Pois é. Você explica tudo pra ele. O tiozão concursado alega que esse tipo de dado fica no sistema e que blá blá blá. Ah sim. Com vocês, o sistema. Eu já me perguntei muito a vida toda quem é o sistema. Sempre a culpa recai para esse tal sistema. Hoje, após muitas buscas em sítios arqueológicos longínquos e mergulhos em fendas apisais do oceano atlântico, eu posso afirmar que o sistema é um organismo de inteligência artificial vindo do planeta Tocosadelo, que aportuguesando-se, pronuncia-se Foc-E-U. O sistema se infiltrou em todos os computadores do nosso planeta e o objetivo dele é que a nossa espécie seja escravizada e que o alimente com dados de privacidade e impostos para o resto das nossas vidas. Então, se um dia perguntarem o propósito da sua vida, ó humilde aprendiz, responda, não é rezar, nem comer, nem amar. É alimentar o sistema. Sigamos adiante. Tem que ver, o tiozão concursado responde. Após alguma argumentação com o tiozão concursado, em que a lógica não está em pauta, ele brilhantemente diz que o diretor pode autorizar esse tipo de busca. Diretor e autorizar. Numa mesma frase. Você sabe que isso vai ser um loop infinito. Boa sorte. Mas quem é o diretor? Bem, eu te digo. O diretor é um cara que tem alguém que dirige um veículo pra ele. Só isso? Não. O diretor não dirige nada. Mas ele é considerado o fodão. Doravante, vamos nos referir a ele como o fodão. Ele tem puxa-sacos traiçoeiros e periguetes à disposição. O diretor é foda. Ora bolas. Que irônico. Foda e bolas. Uma mesma frase. Você sabe que também não vai dar certo. Ufa! O tiozão concursado vai te levar até o fodão. Claro que não. Primeiro você terá que subir as escadas, virar à esquerda e falar com Joyce. Ou Gleice. Ou Suzy. Só sei que tem um Y no nome. Você tem que ir até lá. Se não tiver Y, então tem dois L's. Gleiciane te atende sem muita empatia. Ela usa decote e vestido. País é tropical e ela sente calor. Os homens lá, porém, usam calça. Mas Gleiciane? Ah... Ela pode pintar o cabelo com mechas verdes que não dá em nada. Ela é empoderadis. E agora um poema. O cinismo impera. O sorriso na frente esconde uma guerra. Daquilo que se sente do mal que se enterra. Gostou? Então outro. Mas juraste ser eterna. Só mais um lugar comum. Que se esvai como esperma. Causa náusea que nem puma. Tá, esse verso não tem nada a ver. Foi só pra traular mesmo. Bora continuar a história. Você explica tudo de novo. Escuta um... Só um minuto. Mano. Você sabe que só um minuto vai te deixar um bom tempo no WhatsApp. A sorte é que você faz parte de um monte de grupos lixo de trabalho. O povo discutindo um assunto inútil o tempo todo. Você leva o expediente pra casa, não é verdade? O escritório nunca acaba. Não há mais o direito de não ficar online. E no meio disso tudo, aquelas mensagens moralistas, religiosas de pessoas que... Well, my friend. How can I say? Gracie L. foi falar com o Zé Botinha. Um mané que resolve as tretas para o fodão. Zé Botinha ligou para João Papão. Um cretino que tem um cargo comissionado e cuida da agenda do fodão. João Papão respondeu que você terá que voltar na terça-feira. Sexta esquece, tá? Segunda só tá começando. Então terça. Você agenda para as 14 horas. Quem te recebe é o analista Bilim Bilam, que é um tipo de vice-acessor do fodão. Mas o Bilim Bilam é muito amiguinho pra conversar e inútil só o bastante para resolver coisas um pouco acima da média de dificuldade. Ele pergunta se você já protocolou o pedido na recepção. Hein? A estagiária não disse para protocolar nada. Que diabo de verbo. Protocolar. Com efeito, Bilim Bilam fará uma grande cortesia hoje. Vai abrir uma exceção. Mas você vai ter que explicar tudo de novo para a comissão de puxa-sacos do fodão. E para dois gorduchos que farão um telefonema para o diretor. Pô, você disse que só chamaria o diretor de fodão. Sim, mas é que, por questões de estilo, não quis repetir fodão na mesma frase. Sinônimos, jovem aprendiz. Dica para escrever melhor. Sigamos. São 15h47. Fodão aceitou receber você na sala dele. What the fuck? Literalmente. Claro que tem gente na sala dele. Você vai ter que esperar. Na antessala tem dona ranheira. Ela é tipo uma mão na roda, saca? Ela faz tudo. Resolve papelados do fodão. Lembra ele que tem que buscar a esposa no spa. Cuida da agenda dele. Dona ranheira é pau para toda obra. Você pergunta para a dona ranheira. Com palavras muito bem escolhidas. Sobre a possibilidade de confirmar se o senhor fodão sabe que eu já subi os elevadores. Dona ranheira não gostou da sua petulância. Ele já está sabendo sim, viu querido? Aguarda um minutinho que ele está em reunião. Claro. Se ele é foda, ele se reúne. Concorda? Por fim, fodão te recebe. Ele não é tão inteligente como você imaginava. Ele meio que pescou quando você disse sobre a necessidade de agrupar os dados de forma XYZ para análise de variância. Daí o porquê de eu precisar que o senhor peça aos seus subordinados que separem os dados brutos de... Fodão te interrompe. Ou seja, e usa palavras estranhas, semelhantes ao nome do planeta do sistema. Mas a tradução seria... Ah, eu estou cagando e andando para você, pagador de imposto. Protocolo e pedido na recepção. Esse vídeo foi o resultado da colaboração entre Rods e Henrique L. E com participação, The Baby Order. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a crescer. Se você já teve alguma experiência inesquecível com o serviço público, conte-nos nos comentários abaixo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL